O projeto Campo do Araguaia começou em 2016 e o objetivo principal dele é trabalhar com 50 propriedades rurais, pecuária de corte, envolvendo nove municípios e com uma meta para a gente alcançar de 130 mil hectares de pasto. E como é que nós estamos fazendo isso dentro do movimento Liga do Araguaia? Nós concebemos projetos junto com parceiros, diferentes parceiros, e trabalhar esse tema da intensificação sustentável na pecuária, trabalhando o tema ambiental, trabalhando o tema social e trabalhando o tema econômico da pecuária sustentável no Vale do Araguaia. Nós iniciamos esse programa no começo de 2016 e com o programa a gente pôde ver qual é o tamanho do desafio realmente para a gente poder engajar com os produtores de uma determinada região e poder trazer para eles soluções para os seus dilemas do dia a dia na produção da intensificação da pecuária. A gente escolheu 14 áreas dentro dessa propriedade e dentro dessas 14 áreas a gente tentou trabalhar as diferentes técnicas de restauração para gerar unidades demonstrativas e mostrar para os outros produtores quais são as formas de se restaurar, indicando custos e benefícios que essas áreas podem trazer para a propriedade. Aqui é uma das fazendas que pegaram para fazer o reflorestamento. Então a gente tem vários pontos, ao longo dos anos a gente está reflorestando, aí tem o pessoal da TNC, biólogo, que vem e mostra para nós as técnicas de recuperação. Então o produtor é ciente disso, que a gente tem que cuidar do meio ambiente e hoje tem essa parceria com a TNC dentro da fazenda e com outras fazendas da região também. Você pode intensificar porque nossa taxa de produtividade é muito baixa. Então se você melhora a sua eficiência, você começa a produzir mais no mesmo lugar e ninguém precisa mais alterar a cobertura vegetal sem ter perdas, pelo contrário, só com aumento de eficiência. O projeto Campos do Araguaia é a virada, a grande virada da minha vida. Eu já vinha num processo e ele foi o ponto que falou, opa, vamos lá, você pode você vai e você faz. Do estudo financeiro que nós fizemos o curso, muito bom, perfeito. Aí tem a parte ambiental, o cuidado com a parte ambiental, que é um lado que eu fiz questão de ter logo lá há muito tempo. E aí quando a gente conheceu esse projeto, você vê que você pode intensificar sem precisar ampliar a sua área de produção, aliado a isso consegue o investimento adequado e adequar esse investimento real, aí eu acho que tudo flui. A gente já estava fazendo a recuperação do solo, melhoramento de pastagem e todos os outros itens que a gente se prontificou fazendo o projeto. Mas o melhor do projeto é essa rede de relacionamento, todo esse pessoal técnico envolvido, que a gente pode trocar a experiência, aprender com eles e mostrar para aqueles que não participam onde que eles vão chegar fazendo aquilo que o projeto se propõe. Às vezes o produtor deixa de restaurar a área em decorrência do custo que aquela restauração está apresentando para ele. Só que existem outras alternativas mais baratas e dependendo de um diagnóstico correto, ele pode economizar muito nessa restauração, optando por uma metodologia que também garanta o resultado para ele em campo, recuperando a área, cobrindo aquele passivo ambiental que ele tem dentro da propriedade. Nós estávamos anos luz atrasados, entendeu? Eu acredito que agora nós estamos ainda não adiantados, mas chegando. Você trazer a dimensão social e a dimensão ambiental junto com a dimensão econômica para o teu negócio, para a tua estratégia de negócio, isto aí automaticamente gera valor, gera vantagem competitiva. Eu acredito que agora nós estamos ainda não adiantados, mas não adiantados, mas não adiantados, mas não adiantados.